O palestra, que mais uma vez venceu no Campeonato Paulista, foi a Mirassol, o Mirassol que assustava, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi lá e ganhou mais uma, vamos ver os gols do jogo primeiro, é isso? Bota aí os gols do Palmeiras contra o Mirassol, Lucas Lima meteu o Borja na cara do gol, depois de ter salvo um gol em cima da linha. Quem? Quem é que fez o gol? Lucas Lima pro Borja. Parabéns, Borja, conseguiu não perder um gol feito, parabéns, se tu é muito fraco. Esse programa cobra gol muito fraco. Peraí, quem sofreu o pênalti ali? Quem? Opa, ah, é o colombiano? Ah, o Borja, é isso aí? O colombiano. Ó, parabéns, Borja, aliás, eu queria fazer um pedido aqui. Achei que você falou que demorou pra fazer um gol. Demorou, ele tinha que ter batido antes. O Borja poderia entrar aí com o processo, se naturalizar brasileiro e ser o centroavante da seleção, já que ele é tão bom quanto vocês estão falando aí. Não retira um lado que diz sobre o Borja. Fraco, fraco e fraco. Essa perseguição sistemática do sistema Anchete Imigrantes, por sinal, o Ricardinho chegou rápido na sexta-feira. Nessa perseguição sistemática, o Borja tá respondendo com gols. Tá quieto, não dá entrevista, não dá entrevista, respondendo com gols, que é o que todo mundo pede aqui no programa. São os incoerentes. Pedem gols para o centroavante, o cara tá fazendo e ainda não resolve. Ele resolve porque ele é ruim, ele é ruim, tão ruim quanto o Kazin. Mas esse esquema favorece também o Borja pelo seguinte, né? Primeiro, eu gosto que o Roger pede pra ele voltar pra ajudar, pra cobrir a marcação. Ele deu um carrinho no segundo tempo, no campo de defesa. Ele tá se mostrando, lógico, mas o esquema favorece. Você acha que o Kazin, nesse esquema do Palmeiras, nesse time do Palmeiras, faria gol como o Borja faz ou não? Com esse time, com esse time, você favorece. É tão ruim quanto, é tão ruim quanto o Borja tá num outro momento, ninguém vai discutir isso. Agora, eu acho que o esquema favorece muito. Se você for olhar... Ô Lebre, se eu não fizer gol com esses caras dando bola pra ele, vai fazer igual que ele tem, velho. Toda hora, toda hora, toda hora. Não sei se, porra, quer dizer, o argumento vai ser sempre esse. É que se faz gol, é porque o cara passou. Se não faz gol, ele é fraco, cara. Ele não é centroavante pra jogar nesse time do Palmeiras. Ele distorce esse time do Palmeiras, porra. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Ele não é fraco como você fala, mas pra mim hoje ele seria reserva. Como diria Mauro Petty... Ih, depois dessa eu vou encerrar o assunto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ele tem marcado gols, parabéns pra ele. Mas que ele continua sendo aquele centroavante de qualidade técnica duvidosa, que bate de canela fora da área, é fardo. Agora ele tá cumprindo a missão dele. As bizarrices continuam. Pra quem viu o jogo, ele fez umas tentativas lá bizarras. Mas assim, acontece que ele vai fazer gol, porque quanto mais tempo ele tiver em câmara, ele vai fazer gol. Mas é a função dele, gente. O time do Palmeiras do ano passado era muito bom também. Esse é melhor. Mas o time do ano passado era muito bom. Ele tinha que ter feito mais gols. É. Ele tinha que ter feito mais gols. Mas o meu amigo Spimble é outro esquema. Não, não tem essa de esquema. Tinha, como que não tinha? O Palmeiras do cara. Se você coloca ele no time da portuguesa, então o que ele vai fazer? O Palmeiras do cara. Não fala da portuguesa aqui agora. Não, não, pera. Tem que ter calma. Agora, não pode ser igual ao Mauro também. Não pode ser igual ao Mauro também. O Mauro acordou às quatro da manhã. Foi buscar um aeroporto. Hoje fez um ano. Gente, mas o cara chegou com uma tireira da América. Não precisa, não. O cara chegou com uma tireira da América. Dois prêmios. Alfredinho, eu posso falar uma coisa pra você? É o mundo que deu, cara. É verdade. Se o William Bigode estivesse no lugar do Borja, ele já teria feito pelo menos três vezes gols mais do que fez o Borja. Eu também. Pelo menos três vezes mais. Mas quem tá arrebentando? Eu também. Quem é o atacante que tá arrebentando os treinos e que se o Borja sair vai ter a oportunidade? Porque o Roger tá impressionado com ele é o Arthur. É o Arthur. É com tempo. É menino. Sim. Tanto que o Palmeiras não quis. O garoto que foi aí pro Corinthians. Sabe quando o Arthur vai ser titular nesse time? O Matheus. Nunca. O Matheus que foi pro Corinthians foi oferecido ao Palmeiras. Mas o Palmeiras vai investir no Arthur. O Matheus, olha. O Matheus, o que eu lembro, ele tá falando, só pra gente situar. É o jogador do ABC. É esse. Que vai muito bem no campeonato continuar. 19 anos. Muito bem na Copa do Nordeste. Até o ano passado, Alfredo, sabe o que ele fazia? Jogava futebol de salão. Pois é. Mas o futsal dá muita base. Agora, Alex. Se ele souber aproveitar isso no campo, o Ribeiro que o diga. O Palmeiras tem um trabalho na base que queria, queria não, deseja, colocar jogadores no time principal em 2019. Sim. Se esse menino Arthur desabrochar agora, eu torço muito pra que isso aconteça. Porque o Palmeiras tem feito um trabalho muito bom na base e tá na hora disso trazer frutos pro time principal. Se isso acontecer, tal. Mas com esse monte de cobra é difícil. Olha aqui, ó. Muito difícil. Presta atenção. A gente tá fazendo um comparativo do Palmeiras com os demais grandes clubes do Brasil porque é assim que o Palmeiras tem que ser comparado, com os grandes, né? E o Palmeiras é o único no Brasil hoje com 100% de aproveitamento no campeonato que ele participa. Qual a verdade? Deixa eu só fazer uma lista aqui, ó. O Cruzeiro vem em segundo junto com o Flamengo, 88,89%, né? Com cinco vitórias e um empate. O Atlético Paranaense vem em quarto com 77,7%. O Vitória vem com 76,1%. O Ceará 73,3%. O América Mineiro. Aí vem o Corinthians em oitavo com 66,6%. O Internacional com 61,9%. O Caxias tem melhor desempenho que o São Paulo. Os grandes, por exemplo. E o São Paulo em décimo com 61,9%. Então, esses são uma lista aí dos 10 grandes clubes do Brasil. Não é nenhuma novidade, né? Ok, não é nenhuma novidade. Agora é o seguinte. Tinha que ser assim mesmo. A pergunta que a gente fez no começo. Quem pode parar o Palmeiras nesse ano? Então, a gente pegou, só como base, não é nenhum juízo de valores aqui em relação à qualidade de cada time grande do Brasil. O Palmeiras pode perder pra todos eles no campeonato brasileiro e ser rebaixado. Não, não. Não, não. Peraí, deixa eu acabar aqui. A gente pegou o Cruzeiro, que foi o atual, que é o atual campeão da Copa do Brasil, né? E tem jogado bem também. Pra fazer uma espécie de comparativo, o nosso mano a mano, que a gente costuma fazer aqui às vésperas dos grandes jogos, pra hoje, os times de hoje, pra gente tentar traçar um plano pensando em 2018. Então, vamos ver aqui Palmeiras e Cruzeiro. Vamos fazer um mano a mano fictício aqui, pra gente ter uma ideia de como são essas equipes hoje nesse comparativo. Então, vamos lá, fazer a nossa votação costumeira, Palmeiras e Cruzeiro, esse mano a mano hipotético. Tá bom, hein? São dois times que começaram melhor a temporada. Vamos lá. Já Wilson ou... Eu não peguei o Corinthians como campeão brasileiro, porque o Corinthians teve algumas modificações e no mano a mano, acho que hoje é mais interessante pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro manteve a base e ainda se reforçou. E os dois começaram muito bem a temporada. E os dois são os primeiros colocados no Brasil em termos de aproveitamento. Então, por isso, esse mano a mano, Palmeiras e Cruzeiro. Pra você, Pretzel, Jailson ou Fábio? Nossa, anos luz, Fábio. 1x0, Fábio. Pra você, Ricardinho. É momento, né? É. É bola. Bola, bola. Jailson. 1x1. Espimpo. Jailson. 2x1, Jailson. Já estão vendo o Fábio jogar. Fábio é gordo. É, sim. Sempre foi. Dois maravilhosos goleiros do futebol brasileiro. Fico com o Fábio pela regularidade. 2x2. Você decide, Leibniz. Hoje, Jailson. Tenho dúvida. 1x0 pro Palmeiras. Aqui no pique, vamos lá. Marcos Rocha ou Edilson, Pretzel? Marcos Rocha ou Edilson? Marcos Rocha. 1x0, Marcos Rocha. Momento. Bola. Edilson. 1x1. Você, Espimpo. Marcos Rocha. 2x1, Marcos Rocha. Ademir? Nenhum dos dois me agrada, mas pra não ficar em cima do muro, Edilson. 2x2, Leibniz. Hoje, Edilson. 3x2, Edilson. Então tá 1x1 no nosso mano a mano. Edu Dracena. A gente tá pegando o Ideal. É, o time Ideal. Teoricamente, vai ser. Edu Dracena ou Léo? Pretzel? Ah, eu sou até suspeito. Eu sou fã do cara, Edu Dracena. Dracena ou Azevedo? Aí eu vou ter que mudar um pouco, né? Eu tô falando do momento da bola. Edu não jogou esse ano, mas por tudo que o Edu jogou no ano passado, Edu Dracena. O Fábio não. O Fábio não vale. Mas aí... O Fábio é titular do Cruzeiro a 10 anos, aí não vale. Mas aí... Por favor, por favor. Por favor. Deixa eu tentar explicar, porque eu acho que eu não consegue entender. Por favor. Por favor. Obrigado. Quando você faz o mano a mano... Obrigado. Tem os dois jogando, você pode fazer o comparativo de hoje. Quando você tem o mano a mano, que um tá jogando e o outro não jogou ainda, você pode recorrer ao passado. Eu lamento que ele não conseguiu entender. Tá bom. Então, mais um pouco. O seu voto é no Dracena. Dracena. 2 a 0, Dracena. Espírito? Dracena. 3 a 0. Ademir? Dracena tem mais bola que o Léo. Dracena. Dracena? Dracena. Lebre? Hoje Léo. Hoje Léo. Mas ganhou Dracena e tá 2 a 1 pro Palmeiras. Dracena não jogou esse ano. 2 a 1 pro Palmeiras até agora. Antônio Carlos ou Manuel? Précio? Manuel. 1 a 0, Manuel. Ricardinho? Manuel. Manuel. Espírito? Nunca achei que o Manuel jogou nada. O Antônio Carlos tá começando agora. Tem um lastro aí pra crescimento. Então, vou no Antônio Carlos. 2 a 1. Ademir? Eu jurei pra mim mesmo que eu jamais falaria que o jogador é fraco. Os dois são de qualidade técnica duvidosa. Fico com o Manuel. O Manuel tá 3 a 1 pro Manuel. 3 a 1 pro Manuel. Antônio Carlos. Antônio Carlos ganhou o Manuel. 2 a 2. Antônio Carlos que é formado no Corinthians, né? É. Fui campeão da Copinha junto com o Marquinhos. Ele e o Marquinhos do PSG hoje eram a dupla de zagueiros daquela época, em 2012. Diogo Barbosa ou Egídio? Olha, só trocar nos lados. Olha, o Egídio é uma múmia de tanta faixa, hein? O Egídio ganha título pra onde ele passa. Mas bola, bola, bola. Hoje eu vou ficar com o Diogo Barbosa. 1 a 0 o Diogo Barbosa. Aí a gente vai cair no meu plano de duas ou duas da cena, né? Não jogou, né? Tá, mas qual é a referência do ano passado? Não, a referência... Mas se fosse o Victor Luiz aí mudar... Como o ano passado, não tem jeito. É o menino que veio do Cruzeiro pro Palmeiras. 2 a 0 o Diogo Barbosa. 3 a 0. 3 a 0. Ademir? Gosto muito desse Diogo Barbosa. Eu acho que ele tem muita bola. Leiblin? Hoje é Egídio. 4 a 1. Ganhou o Diogo Barbosa. 3 a 2 pro Palmeiras. Essa é boa, hein? Tietchê ou Henrique, Pretzel? Essa é boa. Tietchê ou Henrique? Eu gosto muito do Henrique, mas hoje eu vou ficar com o Tietchê. Tietchê 1 a 0. Pra você, Ricardo. Henrique. 1 a 1. Espímpulo. Quando a gente vê todo dia o cara, a gente tem uma imagem. Eu lembro do Henrique no Santos. Então eu vou de Tietchê. É outro. Não. Tietchê hoje é outro. Tá bom. 2 a 1 pro Tietchê. O Henrique nasceu pra jogar no Cruzeiro. O Henrique nasceu pra jogar no Cruzeiro. Porque no Santos ele não jogou nada. É. Contra o Tietchê. Eu já vi o Henrique melhor do que eu já vi o Tietchê. Então eu fico com o Henrique. 2 a 2, Leibniz. Caiu muito, mas Tietchê ainda é mais jogador. 3 a 2 Tietchê. 4 a 2. A gente, na verdade, teve uma invenção. É, teve uma invenção. É, teve uma invenção. Que o Tietchê e o Felipe Melo eram o contrário em relação ao Mancoense e Henrique. Mas vamos lá. Vai embora. Felipe Melo ou Mancoense, o Pretzel? Cara, eu sou um dos defensores do Mancoense. Mas o Felipe Melo tá jogando muito hoje, Felipe. 1 a 0, Felipe Melo. Céu. O Ricardinho tá pedindo o Felipe Melo na seleção brasileira. Não vou nem perguntar pra ele. Se algum dos jogadores do meio ali se machucar dos volantes, Felipe Melo tem que ir pra seleção. Felipe Melo. 2 a 0, Felipe Melo. Espímpulo. Você falou que houve uma invenção ali do Henrique com o Mancoense, né? No comparativo com os dois do Palmeiras. Pode somar o Henrique e o Mancoense e o Felipe Melo joga mais que os dois. É isso mesmo. Dois juntos. Tem razão, Contestão. É isso mesmo. Felipe Melo ganhou 3 a 0. Vamos lá. Minha única crítica ao Felipe Melo é que eu acho que ele não tem a mesma velocidade do passado. Mas ele joga demais, Felipe Melo. Mas o Mauro Betis disse que ele conhece os atalhos. E aí, Lué? Hoje o Felipe Melo tá jogando muita bola. Felipe Melo. Felipe Melo. 5 a 2 pro Palmeiras. Vamos lá. Lucas Lima ou Robinho? Putz. O Robinho não tem que titular em todos os jogos, né? Aí, Preston. São os ideais, né? Alguém vai votar no Robinho? É o genérico, né, esse Robinho? É. Aquele que era do Palmeiras. Ah, eu vou falar pra você. Nem o... Nem o... Nem o Robinho. Nem o Mano Menezes vota no Robinho. Eu vou falar pra você. O que o Lucas Lima tá jogando no Palmeiras pra desespero e dor e cotovelo de tanta gente aí. É. Ele joga demais. 100 a 2. Ganhou o Felipe... Quando quer. Quando quer. Porque o semestre passado, ele não queria absolutamente nada com a bola do Brasil. Mas ele tá querendo. Quando quer, é bom jogar. Ele tá querendo. Tá. Tá. Tá, tirou a bola em cima da linha. Você me pôde aquela bola em cima. Quando ele ficaria aqui, no Santos? Jamais. Nunca. Nem na próxima encarnação ele tirava a bola em cima da linha com a camisa do Santos. Jamais. Olha aí, ó. Nem com o Chico Xavier aqui voltando. Aqui, ó. Só o princípio do cara fala. Vai lá. O Gustavo Scarpa... Vai lá. Scarpa e Thiago Neves, pede. Tiago. Thiago Neves 1 a 0. Ah, eu estiver tirando os dois com o Scarpa. Scarpa não jogou esse ano, mas vou no Scarpa ainda sim. Scarpa? É. 2 a 0. Mas aí é futurologia. É, ué. E aí, Spiclo? O Scarpa vai jogar mais que o Thiago Neves. Mas como a pergunta é hoje, o Thiago Neves tá pronto. Mas que tonto. Joga muito. 2 a 1. Ademir. Rapaz... Essa eu acho que é mais equilibrada, hein? É um Thiago é bom. Muito bom. Não, Thiago é bom sim. De vez em quando ele toma aquele remédio. Ele joga muito. É mais equilibrada. Lexotan e some, né? Fica... Vai ficar com o Gustavo. 2 a 2. Eloi, Belém. Você decide aí, meu garoto. É hoje. Hoje... O Scarpa vai jogar muito mais. Mas hoje é o Thiago Neves. Então, pronto. Ganhou o Thiago Neves. Tá 6 a 3 pro Palmeiras. Borja ou Fred? Fred, senhor. Tá aqui o maior defensor do Borja no programa, na mídia paulista. Eu voto é do Fred. Mas eu voto no Fred. Tá bom. 1 a 0, Fred. E aí você... Isso é uma injustiça, cara. Fazer um negócio desse com o Mico. Mas Fred sem uma perna, sem um braço e cego. Não precisa desmerecer, cara. Sem uma perna, sem um braço e cego. Fred. Não precisa desmerecer. Sem uma perna, sem um braço e cego. Fred. 2 a 0, Fred. Pra vocês, Pimpo. No contrato assinado pelo Fred no Cruzeiro, ele vai custar mais caro que o Borja, né? Vai. Se você somar tudo aí, mas Fred... Se o cara... 10 milhões de euros, o Fred tem que ganhar 50 milhões de euros. Pra você, Demir. Contestadíssimo na Copa de 2014, mas o Fred tem... 5, 6, 12 vezes mais bola que o Borja. Eu sou fã do Fred. Pra mim, o Fred ainda hoje é um dos melhores no Brasil, assim. Jogaria fácil em qualquer time. Sem dúvida. Pra você. Ah, hoje, Fred. Sem dúvida. O Fred é titular em qualquer time no Brasil, inclusive no Palmeiras. Inclusive no Palmeiras. Eu também acho. Que é o melhor elenco do Brasil. Eu também acho. Disparado. Eu concordo. Aliás, Palmeiras tá fazendo certo. Obrigação. Obrigado. Dudu ou de Arrascaeta, Pretzio? É moleza, hein? Moleza nada. Vou botar no Uruguai, Arrascaeta. 1 a 0 Arrascaeta. Pela bola, pelo ano, Arrascaeta. 2 a 0, Espímpulo. Muito bom jogador Arrascaeta, mas o Dudu é um monstro. Joga demais. Esse ano, mas... É a cara do jogador. Quem? Dudu esse ano, ó. E quantos jogos você viu do Cruzeiro, Palmeiras? Eu só vi o gol com Arrascaeta. Fez, já valeu o ano. Você foi no... O único lugar pra Belo Horizonte que você foi, foi no Google. E olhe lá. Dudu joga demais. 2 a 1 pro Arrascaeta. Você, Demir? Dudu tem muito mais bola do que o Arrascaeta. Agora, o ano de 2018, o Dudu tá devendo Arrascaeta. 3 a 1 já ganhou Arrascaeta. Vá seu voto aí, Lueblin. Hoje é Arrascaeta. Então ganhou de Arrascaeta. A gente precisa falar pro Espímpulo que eu preciso pra BH pra ver o jogo do Cruzeiro. Roger Machado. É um gato, seu tonto. Contra Mano Menezes, o técnico do Palmeiras, contra o técnico que o Palmeiras queria antes do Roger. E aí, Preston? Não é um exemplo de criador e criatura. Mas um hoje, um é um cara afirmado. Um já é, né? Um é um cara afirmado, já teve até uma seleção. O outro tá buscando espaço, Mano. Mano, pra você... Você perguntou e respondeu. O Palmeiras queria. A segunda opção era o Roger. Mano Menezes. 2 a 0, Mano. Pra você, Espímpulo. Mano Menezes é mais técnico que o Roger. 3 a 0, Demir? Eu acho que o Roger vai ser mais técnico que o Mano. Mas hoje, Mano... Pra você. O Roger não era a segunda opção do Palmeiras, segundo o Ricardinho falou. Tem o Abel, né? Mas Mano Menezes. Era o Abel. Era o Abel, né? Era depois. Abel e Ruiz Carpino, né? Se chegou a... Gente, ó. Manda bem, manda bem. Então, prestem atenção. Só pra vocês terem uma ideia. Contando com o técnico que a gente incluiu no Mano a Mano. 6 a 6, Palmeiras e Cruzeiro no nosso duelo. Então, o Palmeiras tá com 100%. Ok. Tá montando um grande elenco. Tem um grande elenco. Já tem um grande time. Mas... O time do Cruzeiro é muito bom, né? Não, o time do Cruzeiro é muito bom. Mas o Cruzeiro já respondeu. Não, o Cruzeiro já respondeu. Você é titular. Você vai olhar. Aí, quando o Mano olha... O Mano olha pro seu banco de reserva. E o Roger olha pro seu. Claro. Se você fizer aí reserva hoje contra um... Não, não dá. Não dá dó. O Cruzeiro trouxe aquele atacante do Vitória. Que foi muito bem. Muito bem. Ele tá melhor que o quê? Ele tá... Não, 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 não. Cara... Tem o Sassá no banco. O Cruzeiro... O Cruzeiro tem um elenco razoável. O Palmeiras é melhor. Mas o Cruzeiro tem um elenco bom, hein? Bruno Silva. É bom o elenco do Cruzeiro. Eu tenho uma surpresa pra vocês aqui. Um extra. Palmeiras empresta a jogar contra o banco do Cruzeiro. O Mano a Mano é extra pra vocês. Mas aí vocês tem que me prometer uma coisa. Rápido. É no pique. Só o nome. Só o nome. Sem comentário nenhum. Nem contestar a opinião do outro. Tá prometido. Se o Ricardinho falar que o Borja é bom, só não pode contestar. Ele pediu o Dudu na seleção. E hoje votou o posto do Dudu. Não, peraí. Não fale o passado, não. Peraí. O Dudu e o Cê não tá mal. Pô, você tá chegando agora? Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Você acompanha o seu trabalho em Paesletevo. Eu sei que você tem uma outra escreve. Preste atenção, Testão. Sassar, tô de brincadeira, hein? Peraí, Testão. Calma. Sassar, bônus, Sassar no tema. Amarelo, volta. Tá amarelo. Você já falou, rapaz. Foi 89, foi 85. Olha aqui. 85 é a Rob Santeira. Ah, isso é verdade. Olha aqui, presta atenção, foi 89. Ó, é... Combinado? Combinado. Só o nome. Palmeiras e Flamengo, bota aí. No pick. Eu quero ver, porque nome por nome, não sei. Jailson ou Diego Alves, Pretzel? Diego Alves. 1x0, Diego Alves. Jailson. 1x1, Espírito. Jailson. 2x1, Jailson. Ademir? Jailson. 3x1, Jailson. Leiblin? Jailson. 1x0 para o Palmeiras. Marcos Rocha ou Pará? Nossa, Marcos. Marcos Rocha, 1x0. Ricardinho? Apesar de ser cavalo cansado, Marcos Rocha. 2x0, Espírito. Marcos Rocha de costas. 3x0, Ademir? Não pode fazer comentário nenhum. Marcos Rocha. 4x0, Itapim, Leiblin? Marcos Rocha. 2x0 para o Palmeiras. Antônio Carlos ou Hever? Hever. 1x0, Hever. Ricardinho? Eu não gosto do Hever. Antônio Carlos. 1x1, Espírito. Hever. Muito bom. 2x1 para o Hever. Já foi bom. Ademir? Hever. 3x1 para o Hever. Já ganhou o Leiblin? Hever. Hever ganhou. 2x1 para o Palmeiras no mano a mano. Dracena ou Juan? Pretzel? 2x1. 2x1. Ainda fico com o Edu. 1x0, Dracena. Ricardinho? O Juan calou a minha boca ano passado. O Edu jogou muito. Fico com o Edu por isso aqui. 2x0, Dracena. Espírito? É, aí você pode jogar para o Otto, que isso aí está bom, viu? Rua, vai. Vai, 2x1. Ademir? Dracena. 3x1, Dracena. Já ganhou o Leiblin? Rua. Foi apertado, mas ganhou o Dracena. Alguém vai votar no Quendier contra o Felipe Melo? Nem o Renatinho Bernardes. Não? Não. Felipe Melo ganhou. Então o embaixador colombiano vota no Felipe Melo. Agora eu vou votar. Mesmo que sejam funções diferentes, mas a gente não tem como montar um time diferente. Tietchel Paquetá. Ah, não. Aí muda de figura porque o menino hoje é uma afirmação. Paquetá. Paquetá 1x0. Ricardinho? Sigo. Paquetá 2x0. Espírito? Paquetá. Grande fase dentro e fora de campo. Fora não é problema nosso, meu. Ademir? Deixa o cara. Sou fã do Paquetá. Paquetá agora. Bora de campo também? Ô, Leiblin. Hoje Paquetá. Paquetá. 5x2 para o Palmeiras. Lucas Lima ou Diego? Grande mano a mano, mas fica o Lucas. 1x0, Lucas Lima. Ricardinho? Sou fã de carteirinha do Diego, mas o Lucas Lima começou o ano voando. Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas Lima é para os pimpos. Ademir? Ah, quero ver o Ademir. Os dois vestiram a 10 o Santos, né? Diego. Diego. Leiblin. Hoje disparado o Lucas Lima. Então, o Lucas Lima ganhou. 6x2. Acho que o Ademir nunca votou. Scarpa ou Everton Ribeiro? Prézio. Não, adoro Scarpa. Acho que vai ter muito futuro no Palmeiras, mas vota no Everton. Mas o Everton não está jogando nada. Mas vota nele. Ô, Ricardinho. Os dois não jogaram esse ano ainda, né? Se tivesse que contratar, contrataria o Scarpa. 1x1. Espírito? Hoje os dois estão com a bolinha assim, né? Então, eu vou no Everton. Se eu fosse contratar, eu contrataria o Everton. 2x1 Everton Ribeiro. Que o Palmeiras quis e o Flamengo ganhou. Ademir. Scarpa. 2x2. Você decide aí, Luéber. Scarpa. Scarpa ganhou. 6x2. Borja ou ceifador? O pai amado em crédito. 1x0, Borja. Ricardinho. Só tem uma diferença aí. Ah, é? A língua. Um é brasileiro, outro é estrangeiro. Ah, mas tem hora que tem que comentar. Escolhe. Os dois são horrorosos. Mas eu fico com o ceifador. 1x1. Espírito. 2x1 ceifador. Faz de novo que a câmera não está com você. Calma. 2x1. A vontade era fazer isso de verdade. Esse cara não marcou nenhum gol no Santos. Vamos ficar com ele. Dourado. 3x1 para o Henrique. Para você, Luéber. Borja. 3x2 ganhou o ceifador. Mas e tu? Botaria no Henrique. Ceifador. Olha que eu falo isso com o meu coração. Que 2014. É Dudu ou Everton? Pô, fui coerente no Dudu com a Rascaeta. Serei coerente de novo. Everton. 1x0 o Everton. O ano passado do Everton foi melhor do que o Dudu. Pelo amor de Deus, pô. Pega os dois bolos. 2x0 o Everton, Espípulo. Eu gosto muito do Everton. Mas Dudu, eu sou fã do Dudu. Joga demais. Se entrega. Joga muito. 2x1. Ademir. Hoje, Everton. 3x1 para o Everton. 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 Ganhou o Everton. Coerência. Está 7x4. Roger Machado ou Carpejani? Aí é uma questão de gosto, porque um é histórico e o outro ainda vai montar uma história. Mas de repente a gente pode fazer essa pergunta. pergunta, quem que você queria hoje dirigindo o seu time, por exemplo? Vamos lá. No Prédio, seu futebol clube, trabalha Paulo César Carpejani. 1x0 para o Carpejani. Ricardinho. No Corbizier Futebol Clube, não tenho nenhuma dúvida. Contrato o Roger de olhos fechados. 1x1. 1x1. Espírito. Roger. 2x1 para o Roger. Ademir. Roger. 3x1 para o Roger. Loebelin. Hoje Carpejani. 3x2. Mas ganhou apertado o Roger. E o que? Só de curiosidade. Hoje, Roger. Roger. 8x4 para o Palmeiras nesse mano a mano contra o Flamengo. Mas é tudo teórico. Bota no campo aí os dois. O Flamengo pode meter 5x0. Os dois laterais do Flamengo. O Rodrigo Caetano sabe. Por falar em Roger. Só um detalhe, né? É duro. Alex, a gente falou aqui de Edu Draceni e Juan. Fizeram uma grande temporada. Mas é impossível os dois juntos, né? Não tem como ficar na velocidade. A gente falou no Roger. Hoje não dá mais. Os dois não podem ser caçadores, né? O Roger Machado ganhou o mano a mano do Carpejani, ok? E ele está 100% à frente do Palmeiras. Não conhece nem o sabor de um empate, quanto menos de uma derrota. Então, o Roger Machado ainda segue em busca do equilíbrio ideal entre defender e atacar com eficiência. É uma conta matemática. Eu não posso atacar com 8 e defender com 5. Não existe essa possibilidade. A não ser que meus jogadores todos da minha linha defensiva sejam todos e tenham única, exclusivamente, é a capacidade para tomar a bola do adversário. Como a gente preza por também jogar e eles são importantes para levar o nosso jogo para dentro do campo de ataque, eu preciso não só em organização defensiva, mas principalmente em transições defensivas, a colaboração de todos. Assim que se constrói um grupo campeão. Tenho dito e já disse no início da minha chegada, o jogo vai decidir sempre. Os títulos se decidem pelo ataque. Mas controle por defesas sólidas. Defesa sólida não significa ter dois zagueiros só e um volante que vai correr para todo o contrário. Essa explicação do Roger Machado após a vitória sobre o Mirasol foi por conta do lance em que o Lucas Lima salvou um gol do Mirasol quando estava 0x0 e aquilo conta realmente como um gol. Por isso até a comemoração do Lucas Lima na hora. Então o Roger explicou aí essa questão da organização do time e que todos têm que participar. Olha aí, para quem não viu ainda... Essa é a diferença do time do Kuka para o time do Roger. O time do Kuka é a 220. O Roger, você olha o time, parece que está morto, está cansado, não perde o domínio do jogo. Foi assim contra o Santos, foi assim contra a Ferroviária, foi assim... É o time organizado. É o time do Mirasol. O time parece que está morto contra o Santos. Só não fez mais. Tirou o pé. Por quê? Só acelerou, mas foi... Aguarda. Vai ser difícil o Palmeiras golear. Acelerou, fez o segundo. Guarda. Eu acho que esse time do Palmeiras vai ser difícil golear. Não sei o que você acha, porque é o esquema do Roger. É o esquema assim de manter aqui, ó. Alfredo, até esse lance do Lucas Lima aí, o Palmeiras parecia que tinha comido um Mocotó no lanche, porque o lanche são quatro horas antes do jogo. Três da tarde teve lanche. Foi às sete e meia. Foi às sete. Sete. Viu? Às três da tarde parecia que o Mocotó foi servido aos jogadores, porque eles estavam num peso. Mas acho que a hora que o Lucas Lima tira a bola da... O time liga. O time liga. O time pequeno teve a bola. Isso aí foi dois minutos depois. Dois minutos depois. O gol aconteceu dois minutos depois. Alex, time pequeno, quando não mata, morre. Então, chega na risca da pequena área. Chuta essa bola. O que aconteceu isso em Botafogo? Gente, enche o pé para fazer o gol. Botafogo e São Paulo faz a mesma coisa. Botafogo tem tudo. Não, tem mais ainda. Para matar o jogo, não matou. Aí, morreu. Agora tem uma coisa aqui. Edson Silva salvando. Não é novidade nenhuma o que o Palmeiras está fazendo. Vai fazer aí no meio de semana mais uma vitória dentro de casa contra o Linense. Linense. Linense quinta-feira. Vai ganhar de novo. Vai ganhar de novo. Não é nenhuma novidade. O Palmeiras é isso. O Palmeiras tem elenco, tem futebol e tem a obrigação de fazer o que está fazendo. A diferença do Palmeiras hoje para os outros em São Paulo, ela é enorme. Eu não sei quem é a segunda, a terceira, nem a quarta força de São Paulo. Mas eu sei disparado quem é a primeira força. Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu quero fazer uma pergunta para o Ademir Quintino. Aproveitando a pergunta na nossa tela. Postura de Lucas Lima no Palmeiras surpreende? Ademir, falando sério. Eu sei que tem aquela revolta do certista. Mas analisando o Lucas Lima, você que conhece bem o Lucas Lima, inclusive no dia a dia. Até para falar para o torcedor do Palmeiras. O que está acontecendo com esse Lucas Lima e se ele tem que se preocupar com o futuro? Não me surpreende o futebol do Lucas Lima. Eu disse aqui no ano passado, disse no começo do ano, antes de ele jogar com a camisa do Palmeiras. Que ele com vontade, apesar de eu não achá-lo craque, ele realmente é um dos melhores, se não o melhor meio em atividade do futebol brasileiro. Apesar de eu ter votado no Diego aqui, eu acho que o Diego tem mais bola do que o Lucas Lima. Mas hoje o Lucas Lima tem jogado mais do que o Diego. O que me incomodou, e eu tenho certeza que incomodou os oito milhões de Santistas, foi o comportamento do Lucas Lima nos últimos dez meses com a camisa do Santos. Contrado, ele se aproximava e ele desconversando com a direção Santista, que queria enquadrar o jogador. Mas tinha um problema de um acordo com a dor e não dava para enquadrar ele, foi levando, empurrando com a barriga. E o Lucas Lima só foi esperando o tempo passar, porque o Lucas Lima não queria absolutamente nada com a hora do Brasil, de Greenwich, de Londra, onde fosse. Ele não queria nada, não queria nada. Esse Lucas Lima está com vontade, está com tesão, está com aptidão. E esse Lucas Lima foi o Lucas Lima que brilhou com a camisa do Santos em 2015 e parte de 2016 antes de ele ter a contusão. Ele fez dois jogos ano passado, três do Libertadores, bem com a camisa do Santos. Ele fez a primeira fase boa da Libertadores. Futebol e bola, eu acho que são indiscutíveis. O Lucas Lima é muito bom jogador. Tem comportamento, né? Não, eu concordo. Comprometimento, né? E aí, quando eu digo que o futebol está na mão dos jogadores, vocês cinco aqui me contestam. O cara assina cinco anos de contrato, aí ele olha lá, ele fica com a faca e o queijo na mão, frase de Mauro Betting, viu? Porque ele fica com isso na mão, porque ele sabe que vai terminar o contrato, ele vai escolher aonde ele vai jogar. E o clube, ó, o clube, ó, mãozinha abanando, ó, o cara se encosta e o clube, ó, mãozinha abanando. Fica órgão, né? E vocês adoram essa lei aí. Não, não tem por isso. Quando o Alex fala a questão do 100%, e é lógico, o favorito está contente, a questão do 100% se adentral. Mas tem que entender o seguinte, infelizmente, o futebol interior caiu demais. Verdade. O nível está baixíssimo, com raras exceções. Então, eu acho que a referência para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, para São Paulo, são os clássicos. Aí que você vai ver. Ah, mas o Corinthians perdeu para dois times pequenos, o São Paulo perdeu, o São Paulo perdeu. Mas é diferente, por exemplo. A gente vai falar disso. O Palmeiras não perdeu para ninguém. Sem dúvida, mas eu acho que o jogo... Nem pequeno, nem grande, nem médio. Concordo com o Alfredo e queria falar sobre isso. Não, 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 não. Futebol interior, hoje é um campeonato de quatro meses, infelizmente, não temos ninguém vendo o que pode fazer em 2019 para valorizar o interior, para vim times forte. Não tem mais time forte. Mas, Alô, Evelyn, peraí. Desculpa. É essa planalização aí, eu discordo. Por quê? O Santos pegou os chamados pequenos, não ganhou. O Corinthians pegou os chamados pequenos, não ganhou. O São Paulo pegou os chamados pequenos, não ganhou. O Palmeiras pegou e atropelou, velho. Cinco minutos. Desculpa. Eu concordo com o Alfredo, eu vou chegar lá. Calma aí, deixa eu só falar que são cinco minutos de acréscimo no tema Palmeiras. Você conclui e eu vou passar para um outro tema do Palmeiras dentro desse acréscimo. Eu vou responder primeiro o Ricardo. No pique. O Santos é um time em formação. O Santos, ano passado, tinha um grande time, mas não tinha elenco. Esse ano não tem time, tem formação e muito menos elenco. Então, o Santos está tendo essa dificuldade e a bacia das almas para empatar com o Ituano. O Corinthians também perdeu. O São Paulo também perdeu. É o seguinte, é o seguinte, outro tema do Palmeiras aqui. Só quero é ver um lado. O goleiro Jailson, será que ele tem o direito de sonhar com a seleção brasileira depois de ficar mais de 500 dias sem perder um jogo pelo Palmeiras? Para a Copa já? Não sei. Não sei. Mas eu quero primeiro ouvir dele para depois vocês debaterem aqui também. Jailson, que número, hein, meu garoto? Nunca pensei que ia chegar 500 dias sem perder. Então, a equipe está de parabéns. Que nem eu falo, a gente não ganha sozinho. Pensa em seleção? Olha, cara, trabalho, né, cara? Quem me fala qual jogador brasileiro que não pensa em seleção, né? E comigo não é diferente, entendeu? Eu, que nem eu falo, eu até brinco, já estou numa seleção que é o Palmeiras. E agora, se eu vestir o amarelinho, eu vou ficar feliz ainda. Só para lembrar, sempre o ressaldo do Orival Júnior, que trouxe o Jailson para o Palmeiras em 2014. Quando era reserva no Ceará. Sejamos justos. Apenas isso, eu sempre lembro. Pessoal, se o Fábio, que tem o maior número de jogos pelo Cruzeiro e que joga na regularidade espetacular há dez anos, há dez anos que ele joga assim, nunca foi chamado aí nos últimos anos. Pediu o Jailson, eu acho um pouco de oportunismo nesse momento. É opinião, apenas meu opinião. Mas o Jailson tem direito todo mundo. O Brasil também não jogava e tinha mil e tantos jogos. O Arlen também. Tantos jogos não significa jogar na regularidade. Se o Tite, o ano passado, não levou o Vanderlei, que pegou demais nos últimos três anos, dificilmente ele vai levar o Jailson. Agora, como diz o gauchão ali, se for aqui, na bola, na bola, o Jailson está agarrando demais, cara. Está agarrando demais. Também está, tu não está vendo os jogos do Cruzeiro. Hoje, para mim, o Jailson é o melhor goleiro que nós temos jogando no Brasil. Hoje, melhor que o Vanderlei, melhor que o Cássio, melhor que o Fábio. Só que o Jailson é o som da massa, é o seguinte, esquece. Está muito em cima. Você esperar a coerência da seleção brasileira para o gol, você não vai ter. Esquece. Ele não levou o Vanderlei. Mas aí não é coerência. Não levou o Vanderlei. Como que é o que então? Aí está muito em cima para o Jailson. E o que tem? Não é assim. Você não tem que levar o melhor do Vanderlei? O Vanderlei não estava e ele não levou. Levou o Muralha. Porque ele tem no Tafarel. Levou o Muralha. Ele não levou o Vanderlei. Porque ele tem no Tafarel, os goleiros confesam o Tafarel. Então, ano passado, ele não levou o Vanderlei. Isso. Porque eu acho que errou. Isso. Nós vamos falar do Vanderlei depois. Ele não vai levar. Mas é que faz isso. Ele não vai levar o Jailson. Não vai? Eu também acho. Em cima da hora. Eu também acho. Eu falo o preparador de goleiros em seleção brasileira, que ele fala duas coisas. que o Fábio é complicado fora de campo por conta da questão da religião. Não é mais. Ele já desmentiu isso aí há 200 anos. E que o Vanderlei é mais fechado do que sinto de castidade. Ele não quer falar com ninguém. Ele não fala com ninguém. O Dida também era. O Dida também era. O Dida não falava com ninguém. O Pinar Tafarel. Pinta que brilhou no São Paulo. E o Giovanni Luiz joga ele nunca na seleção brasileira. O Prédio, você que viveu com o Tafarel. O Tafarel era um cara de falar muito? De expressar muito? Nunca foi. Então, desculpa. Isso aí é difícil. O Vanderlei está pegando muito raro. O Tafarel. O Tafarel desembarcou uma vez de Toulon, na França. Certo? Foi direto Toulon, na França. Que é o torneio de Toulon, Bocó. Viu? Ele estava... Com a boca. Ele estava pela seleção. O Tafarel desembarcou assim, ó. Desembarcou em Porto Alegre, Ademir. Às 4h30 da tarde. Foi direto para o Olímpico. Porque tinha Grenal às 6h30, sério. Para decidir o segundo turno do Campeonato Gaúcho. E ele foi lá, pegou tudo. Pegou os pênaltis. E deu o título do Toulon. Foi um grande goleiro, cara. O Tafarel foi um grande goleiro. Esse tipo de cara. O Jailson, em termos de personalidade e questão mental, é um baita goleiro, hein, cara. Pô, tá caro. É um baita goleiro. E isso eu não vou discutir. Agora, ele tem todo o direito de pensar em seleção. Mas não vale. Mas, pessoal, a realidade da seleção hoje é uma só. Alisson, Ederson e Cassio. Tá fechado. Ederson, tá jogando muito. E se não for um desses três aí, se tiver uma contusão, alguma coisa, eu não sei quem é o quarto. Porque o André Reni nos trouxe a informação aqui, depois de um papo com o Tite, que o quarto da lista era o Everton, que era o goleiro do Atlético Paranaense, era o quarto da lista. Não era o Vanderlei, não é o Diego Alves, era o Everton. Ah, imagino que não seja mais porque é o terceiro do Palmeiras hoje. Se um desses três machucar, essa é uma grande questão. Quem será o goleiro? Não será o Jair, senhor. Não sei. Não vai testar. Ricardo, existe um... Não sei. O Tite tem coerência. O Tite tem coerência. Eu acho que tem, gente. Ele testou. Gente, quando ele respondeu que ele não levou o Vanderlei, você pode não concordar com a resposta. Não me convenceu. Mas ele foi coerente. Agora, você querer. Não vai ter nenhum amistoso mais babinha. Tem algum amistoso babinha? Não tem. Não tem mais. Vai testar contra o Jair. Mas se machucar, ele vai ter que levar alguém. Ficou isso, meu. Seu Jair, o Jair. A coerência do Tite é tão grande que ele levou o bonzinho Rodrigo Caio para a seleção ano passado. Tá bom. Mas isso vai dar. É o seguinte. Eu vou falar agora. Tá jogando bem esse ano. A gente já falou do Palmeiras 100%. Aliás, que todos têm uma semana 100%. O Palmeiras vai ser testado contra o Corinthians. É um time pronto lá em Itacaqueira. No pique. Aí vai ser testado. Com relação ao Palmeiras. Alberto Valentim, ex-treinador do Palmeiras. Vou falar do Botafogo depois. É isso aqui, ó. Pra acertar com o Botafogo do Rio de Janeiro. Um pouquinho só. É um erro. Conversa hoje. Depois a gente vai. Valentim deve ser o treinador do Botafogo. Já já a gente vai esmiuçar um pouco mais nesse assunto, como diria o Mauro Betting. Agora é a vez do Corinthians. Vamos falar do Timão, porque tem novidade no...